Light, que é a concessionária de fornecimento, e a parte de geração própria. Com gás, nós temos três máquinas geradoras de energia elétrica a gás e três máquinas que geram energia elétrica a diesel. A eficiência térmica nossa chega a 80%, ou seja, para cada parte de gás que entra para gerar energia elétrica, 80% desse gás é aproveitado. Então isso é uma eficiência térmica excelente. Todos os telhados do SEMPES foram feitos da mistura de aço com garrafa PET reciclada. Essas coberturas são um sanduíche de dupla chapa de aço com manta de garrafa PET intermediária, que fazem a proteção térmica e a proteção acústica. Você vê que aqui você não tem reverberação. Isso é muito importante. O ambiente é tranquilo para se trabalhar. Uma coisa impressionante é que a gente está num ambiente amplo, que não tem ar-condicionado e nem por isso, mesmo num dia abafado como hoje, há uma sensação de desconforto. Que estudos foi realizou antes da obra pensando nos ventos? Acho que é o conceito básico do partido do projeto. Esse grande eixo é norte e sul. A angulação do prédio, da edificação, levou em conta a corrente de vento. A situação do prédio foi isso. Esse eixo foi determinado pelas condições climáticas. Quer dizer, como absorver melhor as correntes de vento naturais, que são do Rio de Janeiro, da latitude do Rio de Janeiro. Aos que reclamam do custo elevado de uma obra com essas características, o arquiteto tem a resposta pronta. Um edifício em 40 anos, para dar um mandado técnico, ele custa, no seu tempo de 40 anos, quatro vezes mais o seu custo de construção. Se a gente mantiver esse edifício funcionando, com toda a versatilidade que ele tem, flexibilidade que ele tem de atender a mil programas de pesquisa, se a gente conseguir mantê-lo por 40 anos, nós estamos economizando quatro vezes o custo dele. É muito maior o custo de operação e manutenção do que a construção, durante 40 anos. Isso é um dado real e técnico. Os 60 novos laboratórios do SEMPES chegam no exato momento em que a companhia corre contra o tempo para descobrir novas tecnologias na área de produção de energia. Cinco das dez novas alas de laboratório estão dedicadas basicamente ao pré-sal. As outras cinco alas estão dedicadas ao novo, dedicadas ao biocombustível, à biotecnologia, à gestão ambiental, a gás química e à petroquímica. Então é uma divisão que é totalmente proporcional em relação aos anseios futuros da companhia. Um pé firmemente colocado no presente, viabilizando o crescimento da companhia no pré-sal e um olhar atento para o futuro. No centrinho histórico de São José, cidade vizinha de Florianópolis, a arquitetura colonial de herança portuguesa em torno da praça contrasta com uma edificação dos anos 70, que acaba de entrar para o século XXI. A Câmara Municipal passou por uma reforma completa e não está só de cara nova. A engrenagem também mudou. Nos fundos do prédio, o vento constante que sopra da beira-mar acabou impulsionando um projeto inovador no país. O uso de um aerogerador urbano, uma pequena usina de geração, que aproveita essas correntes de ar. é idêntico ao sistema instalado no Jardim da Casa Branca, nos Estados Unidos, agora produzindo energia eólica para um prédio público no Brasil. A 12 metros do chão, a turbina de pequeno porte, com quase 4 metros de diâmetro e 2,5 quilowatts de potência, foi projetada por uma empresa norte-americana para suprir o consumo energético de residências e pequenos negócios. No lançamento, chegou a ser eleita uma das melhores invenções do ano pela revista Time. O representante da marca explica o porquê. Justamente por transformar o vento de uma forma tão simples em eletricidade totalmente aproveitável numa residência convencional. A novidade despertou o entusiasmo do presidente Barack Obama e entrou para um programa de estímulo. Esse equipamento é apadrinhado pelo governo americano. Você comprando e instalando um gerador eólico na sua casa, você tem um abatimento de 30% no seu imposto de renda nos Estados Unidos. Então, por isso, lá virou uma febre das pessoas instalarem esse equipamento nas suas casas. Em São José, a proposta ainda dá os primeiros passos para servir de exemplo e abater parte da conta de energia elétrica, quanto o vereador Amaurida Silva, presidente da casa, durante as obras. A gente queria implantar o conceito. A gente queria trazer algo de novo para a cidade. algo que pudesse servir de modelo, de padrão, para outras construções públicas e particulares também. A gente carece muito disso. Os órgãos públicos parecem que não se preocupam. Só se preocupam em cobrar das pessoas a aplicação de leis e normas. E acaba não aplicando nada, não trazendo nada de novo para a população. A cidade precisa de obras diferentes, de grandes obras. E o conceito que a gente plantou foi esse. Como se fosse... Nós estamos plantando uma semente no sistema que é o futuro do planeta. R$ 38 mil foram gastos com equipamento completo e instalação, que não requer mudanças no esquema elétrico original. A vida útil do aparelho é de 20 anos e a garantia de 5 anos. O tempo estimado para recuperar o investimento. Para medir a real eficiência do sistema, a Câmara vai contar com a ajuda do Departamento de Engenharia Mecânica da Universidade Federal de Santa Catarina. O professor Júlio César Passos pesquisa energias renováveis e convocou o aluno Pedro Alvim para estudarem o projeto inédito. Quando eu soube da instalação aqui na Câmara dessa pequena unidade do aerogerador, entrei em contato com eles para que a gente pudesse ter autorização para fazer desta implantação aqui um estudo de caso de um trabalho de conclusão de curso de engenharia. Foi firmado um convênio entre as duas instituições. O meu papel então vai ser fazer uma avaliação de desempenho e uma análise financeira do equipamento. O que a gente quer dizer com isso? A avaliação de desempenho seria a gente ver quanto que ele de fato está gerando e quanto que vai ter de economia na conta de luz do prédio. E uma análise financeira é saber em quanto tempo realmente esse equipamento vai se pagar. É uma oportunidade única, já que os estudos de energia eólica se concentravam nos grandes parques de geração. O maior deles, em Osório, no Rio Grande do Sul, tem máquinas de 70 metros de diâmetro, quase 20 vezes o tamanho do modelo Skystream 3.7. O próprio potencial eólico urbano é pouco conhecido e depende muito de um local para outro. Aqui nós temos uma situação privilegiada porque nós estamos à beira aqui da Bahia, então favorece, né? Combustível, vento, motor, um eixo de três pás que se orienta conforme a direção do fluxo de ar. Funcionamento. Primeiramente ele converte essa energia cinética dos ventos em energia mecânica, de rotação no eixo do rotor ou da turbina eólica, e em seguida ele movimenta o gerador elétrico. Com isso nós temos a conversão da energia cinética do vento em energia elétrica. Energia limpa, renovável, infinita, com níveis de ruído aceitáveis e já disponível para o consumo em pequena escala. A energia eólica, ela é uma das mais interessantes porque, havendo o vento, ela está gerando de graça. Então você fez apenas o investimento de comprar a máquina. E com isso você está economizando a energia dos nossos reservatórios de água. Por exemplo, você está queimando menos petróleo, menos gás, tá certo? Ou seja, usando menos combustível fóssil, o que é muito importante para o nosso ambiente. O aerogerador é o item mais evidente, mas não é o único da reforma alicerçada em princípios sustentáveis. Os corredores parecem lâmpadas e, na verdade, são clarabóias. Nação direto, direto da rua. Quando se abriu esse telhado para se colocar o sistema de climatização dos ar-condicionados, se vê a ideia de aproveitar a água da chuva. Quando se abriu isso para aproveitar a água da chuva, se viu que tinha uma laje toda aberta, que se podia fazer clarabóias para toda essa área comum de corredores e ralos de entrada e teria uma ação gratuita, né? Especialista em sustentabilidade, a arquiteta e urbanista Isabela Teixeira não tinha um pacote de intenções desde o começo. Uma proposta foi levando a outra. De início, ninguém teve ideia. Vamos fazer uma reforma sustentável. A gente foi passo a passo, foi surgindo as ideias, até que, bom, vamos captar uma energia limpa e assim foi uma sucessão de escolhas felizes para o projeto. O ambiente inteiro ganhou novos horizontes. A área de convivência saiu da clausura e abriu vista para a Bahia. As janelas foram rebaixadas em 60 centímetros, inclusive no plenário e em todas as salas. Isso permitiu que a gente trabalhando conseguisse ter a relação com o ambiente urbano, olhando para a cidade, para a praça e o pessoal que trabalha lá atrás vê o mar. Isso melhorou bastante. As pessoas conseguem vir aqui olhar para a gente, a gente consegue olhar para as pessoas na rua, isso é muito bom. Eu acho que todos que passam na rua hoje, na praça, vêem uma obra que ela é clara, está aberta para a população. Ela não tem que esconder nada de ninguém. Então hoje ela tem muito brilho, muita claridade. Eu acho que tudo isso são os conceitos que vê, que se fala, e a gente conseguiu aplicar. O custo total do projeto, forçado em torno de 1 milhão e 400 mil reais, chegou a 2 milhões. Não se fala que esses instrumentos são caros, se fala sustentabilidade, mas é muito caro a aplicação. Mas com um certo tempo, o tempo que a gente precisa, ela consegue se compensar, consegue se pagar. Se recuperar o investimento depende de tempo, por outro lado, dívidas não há, nem com o banco, nem com a responsabilidade ambiental. Nós usamos um pouco de papel, um pouco de cartucho, um pouco de combustível, um pouco de telefone. E nisso a gente conseguiu cruzar o suficiente para encaixar dentro do orçamento toda essa necessidade que tinha para a reforma.